E a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil já foi encerrada, mas as doses da vacina continuam disponíveis nos postos de saúde. É uma vergonha que muitos pais ainda não tenham vacinado os filhos. Crianças de até 5 anos devem manter o cartão de vacina atualizado. Olhando o Newton de calça social, trabalhando, nem dá para imaginar que ele é uma vítima da poliomielite. Quando caminha ou mostra as pernas, a deficiência, a sequela da doença, aparece. Na década de 1960, quando tinha apenas 6 meses, Newton foi diagnosticado com a poliomielite. Já havia na nossa cidade, em Paracatu, no interior de Minas Gerais, um surto que já tinha atingido algumas pessoas, ao todo 17. Então, na verdade, eu fui o último quem pegou a doença, né? Então ela percebeu por conta disso. E depois disso, vieram uma série de tratamentos que não são tratamentos que resolvem, porque a paralisia infantil, daquela época e hoje, ela não tem cura. Depois disso, o Newton fez uma série de tratamentos e se adaptou à nova condição. Além de caminhar com o que para a gente parece uma dificuldade, mas que para o Newton não é, porque ele aprendeu dessa forma, ele ficou com a perna atrofiada, né, Newton, que a gente mostrou, e também você tem dificuldade em alguns movimentos, por exemplo, né? Então, o que foi atingido, qual foi o grau de sequela que eu tive? A minha perna direita, que foi sequelada, a musculatura da coxa, eu não tenho essa musculatura. Então, todo e qualquer movimento que eu tenho que fazer para usar essa musculatura, eu não consigo. No mesmo prédio onde o Newton trabalha, em Anápolis, outra vítima da poliomielite. Ariovaldo tinha pouco mais de um ano quando foi acometido pela doença. Ele já andava. O vírus paralisou uma das pernas. Foram anos de tratamentos e cirurgias até para colocar o pé no lugar certo. A sequela trouxe medo quando ele se tornou pai. Quando eu tive a primeira filha, eu fiquei até com receio de entrar no quarto, achando que ela tinha o mesmo problema que eu. Mas, graças a Deus, a vacina foi importante na vida delas. Todas elas estão tranquilamente, não tem nada, nada, nada. A poliomielite já foi considerada a doença mais temida do mundo. Depois de erradicada no Brasil nos anos 90, muita gente deixou o medo de lado e hoje, alguns nem sabem ao certo o que é a doença. 90% a 95% são casos assintomáticos. De 4% a 8% que apresentam sintomas gerais. Febre, mal-estar, dor de cabeça, coriza, como qualquer quadro virótico. Apenas 1%, graças a Deus, é que apresenta os sintomas que deixam sequelas. Que é a paralisia flácida aguda. O que é isso? É a criança, seu filho está, começa a ter dor nos membros, dor nos músculos, com febre, associada a febre. E ele começa, então, a perder força muscular. Ele para de andar, né? E aí você tem que, você deve correr para o hospital para poder identificar o que está acontecendo. Hoje, no Brasil, foram imunizadas 65% das crianças entre 1 e 4 anos. Bem abaixo dos 95% desejados pelo Ministério da Saúde. Em Goiás, o número é ainda menor, 57%. Ô, Mico, a vacinação já é baixa demais no Brasil e mais baixa ainda que em Goiás. Não, é estarrecedor demais que a omissão chegue a esse ponto de não vacinar os filhos contra uma doença grave dessa. E duas gotinhas, docinhos, as crianças adoram. Tá bom. Mico. 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 Obrigado.